Deu aquela saudade gostosa do Castlevania Symphony of the Night? Eu vou te passar 4 jogos que vai matar essa saudade e te ajudar a relembrar esses bons tempos do Playstation 1. Bora lá! E o Jabá Grátis dessa vez vai pro DricoDricoGamer que ele está quase conseguindo os 300 inscritos e estava fazendo live de Bloodborne. Se você quer ver ele sofrer, corre lá também. Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo esperando a próxima temporada de Castlevania na Netflix. Espero que vocês também. Aqui quem fala aqui de Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. Em Blasphemous, controlamos o Penitent One que está em peregrinação pela terra de Custódia. Usando-se espada e feitiços em combate em um mundo muito mais que sombrio que faz com que Blasphemous se pareça em alguns aspectos como Dark Souls e Castlevania. Ganhando prêmios como um dos melhores jogos indie do ano de 2019 Blasphemous oferece aos jogadores um mundo sombrio inspirado na história espanhola e na igreja católica romana. Ao mesmo tempo que adiciona um combate divertido e um level design que lembra os jogos antigos de Castlevania, sem copiar diretamente o estilo. Mais um Metroidvania inspirado em Symphony of the Night, Chasm segue um aspirante a cavaleiro que deseja provar suas capacidades em um mapa-mundo que muda a cada aventura. Isso garante grande rejogabilidade para os jogadores, que elogiam o estilo de combate, em especial no game, desde o seu lançamento em 2018. Jasm é outra divertida aventura indie que remonta ao estilo do Symphony of the Night, ao mesmo tempo que traz algo novo para a mesa que diz respeito ao estilo Metroidvania. Os jogadores que procuram um novo desafio no estilo desse jogo, vão gostar muito desse. Se até no nome Bloodstained Ritual of the Night soa como nome semelhante a Castlevania Symphony é porque é considerado um sucessor espiritual da série Castlevania, e foi criado pelo ex-produtor desses jogos, Koji Igarashi. Lançado em 2019, o jogo usou o Kickstarter para obter financiamento, depois que Igarashi deixou a Konami em 2014. Os jogadores assumem o controle de Miriam, que explora um mapa labirínticos de áreas, e luta contra vários monstros em seu caminho. Revisitar áreas que antes eram inacessíveis é uma das inclusões notáveis que tornaram Bloodstained uma reminiscência do estilo de jogo Metroidvania. Record of Lodoswar, pode ter uma grande honra de ser o jogo moderno que mais se inspira em Castlevania Symphony of the Night. Baseado em uma série de romances, os jogadores assumem o controle da alta elfa Didi, enquanto ela viaja por um labirinto cheio de inimigos e amigos do seu passado. Encontrando segredos, aprendendo magia e encontrando novos itens que podem ajudar a derrotar os inimigos, há muitos aspectos desse jogo que são inspirados em Castlevania. Embora os críticos não aprovassem alguns aspectos, eles geralmente elogiaram o enredo e a estética simplistas, bem como muitas das batalhas dos chefes os quais os jogadores encontram ao longo do jogo. E responda aqui nos comentários, o que você acha quando um jogo inspira outro jogo, que inspira outro jogo, que inspira outro jogo. E se chegou até aqui, deixe seu joinha com a espada certa. Se não for inscrito, se inscreva, pois o botão foi desbloqueado. E como esses jogos são difíceis, clique no sininho e salve para não perder nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau!